Por que te amo eu não sei, mas quero te amar, que adorei mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei, mas quero... E a Goiás TV recebe essa dupla de sucesso no Brasil inteiro, Matheus e Cauã. Os goianos, conta pra gente a segunda vez em Santa Helena, como que é pra vocês? E está retornando nessa cidade que está lotada lá fora pra ouvir vocês cantarem. Ah, é sempre muito legal esse estado, a gente é de Goiás também. Então nada melhor que fazer show aqui e sentir a energia dessas pessoas. A gente veio há muito tempo já, né? Então hoje é dia de matar a saudade, relembrar muita coisa boa. E grandes coisas a gente vai viver hoje aqui nesse show, tenho certeza. Eu também não tenho dúvida disso. E fala pra gente, lançando muitas músicas em parceria, conta pra gente aí as novidades do sucesso. Então a gente lançou agora, a última música foi a Triplex com o Matheus Infernandes. Do nosso trabalho foi com a Mayra Maraiz, não sei se estou solteiro. Inclusive já está no show, já as duas já. E tem mais aí, daqui a um tempinho, tem mais algumas parcerias que a gente vai lançar, que foi gravada também no último álbum nosso, que é do Tiaguinho, da Ludmila. A gente está muito feliz com esse trabalho aí, a galera está curtindo demais também. Curte, mas curte mesmo. Eu gostaria, Matheus, que vocês deixassem uma mensagem pro prefeito Dr. João Alberto, que fez questão que vocês cantassem aqui em Santa Helena. Obrigado, nosso prefeito, João Alberto. Queria agradecer você e toda a sua comissão também. Essa galera que não mede esforços para entregar sempre melhor, os melhores shows, a melhor estrutura. Festa linda aqui hoje, tenho certeza que a gente vai dar o nosso máximo aí pra poder dar saudade e voltar e voltar mais vezes. Valeu. Beijão pra vocês aí, todo mundo. Valeu toda a galera da prefeitura, prefeito. Beijo pra quem com Deus. Tem palhinha, por favor, por favor. Santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar.